Então, as incidências radiográficas utilizadas para início desse atendimento aí de trauma, de lesão, possível lesão, compreende na incidência em AP, preferencialmente um AP corrigido, com a rotação interna, um AP verdadeiro, como demonstra no desenho aqui da direita, certo? Aqui no desenho da direita, demonstra aqui o posicionamento desse paciente em AP, antero, posterior, raio, ele vai estar incidindo aqui, antero, posterior, só que o paciente com uma obliquidade de mais ou menos 45 graus, de obliquidade no corpo. E o raio vai ser perpendicular, entrando na articulação escapulomeral.